Salut, salut, bonsoir, bonsoir a todos, bonsoir a todos. Quase que eu faço um desastre, quase. Mas a grande pergunta de hoje é como você faz para aumentar o seu vocabulário em francês? Eu sei que isso é uma dúvida que passa pela cabeça de muita gente. Se essa é a sua dúvida também, escreve aqui nos comentários para a gente poder dar os próximos passos de hoje juntos. Então aproveitando, se você é um ativador ou uma ativadora, já escreve aqui nos comentários activator, activatriz. Se você é do meu programa de perfeccionement, escreve perfec. E se você está me conhecendo hoje, está me conhecendo agora, aproveita e coloca aqui nos comentários primeiros passos para eu poder te dar as boas-vindas. Eu vou deixar bem claro aqui para quem está no Insta que o momento principal, o lugar principal, na verdade, para a aula de hoje é no YouTube. Então, para ver o que eu estou compartilhando, a tela que eu vou compartilhar, eu preciso que você passe para o YouTube, tá bom? Preparei uma aula incrível e é muito importante você ter o apoio visual para acompanhar em todos os sentidos. Olha, buenas! Estou vendo gente do mundo todo, então aproveita também e coloca de onde você é. Eu já vou escrever aqui no Insta para você saber, né, que vai começar a aula e que eu vou conseguir mostrar o passo a passo por escrito no YouTube. Mas vamos lá, deixa eu escrever aqui só uma boazinha. Compartilhando tela no YouTube. Nossa, escreveu tudo errado, peraí. YouTube do... Avec Elisa. Isso escreveu errado também, Avec Elisa. Bora. Cucu, Camila! Nossa, gente! Estude errado. Tenta de bom. Peraí, já sei o que eu vou fazer, que vai me ajudar. Compartilhando tela no YouTube. Acho que agora vai. Agora foi, foi, foi. Bom, então essa é a grande pergunta de hoje. Como que já está a mudar o vocabulário? Eu imagino... Tem alguém me ligando. Eu odeio quando alguém me liga no meio da minha live, minha gente. Não me liguem no meio da live. Ai, carambinha. Tem um dia que é perrengue. Peraí. Pior é que não dá nem para ver aonde é que estão me ligando. Não tem ninguém. Não sei. Bom, vamos lá. Se você é uma dessas pessoas que precisa entender como é que aumenta o vocabulário, porque na hora de se comunicar, você sente que não tem palavras o suficiente para falar francês, você está no lugar certo. Vamos lá, que eu tenho bastante coisa aqui para compartilhar com você. Criei aqui um documento que eu vou compartilhar com quem estiver no meu canal do Telegram, só com quem estiver por lá. Então, eu quero te ver por lá. Também eu vou explicar como faz para entrar no final da nossa aula de hoje. Comment augmenter ce vocabulário en français? E olha, eu preparei uma aula bastante em francês. Regina, eu acabei de ver aqui o seu comentário. Eu não consigo te responder e ajudar por aqui. Você pode me chamar no Instagram ou mandar um e-mail para a gente por aqui. Você vai poder mudar, tá? Não deixando esse recado aqui para a Regina, mas manda aqui. Bora, vamos lá. Vamos concentrar. Espero que a Yara Pinto também venha. E a Regina está perguntando, porque eu vou fazer um evento presencial em novembro para quem é meu aluno de algum dos meus programas. Um evento de imersão na língua francesa. Vai ser incrível. E se você é um ativador ou alguém do Perfec, enfim, se você é meu aluno, lembre disso. Se você não está sabendo ainda, vem me procurar para eu poder te dizer como participar. Regina, me passa o seu e-mail, mas não me passa por aqui, porque aqui fica todo mundo visível, entendeu? Então, se você conseguir me chamar no Instagram, eu consigo te ajudar depois da minha aula. Agora, eu vou me conseguir entrar na aula, senão vai dar ruim aqui. Bora, vamos nessa. Então, comment augmenter ce vocabulário en français? E aqui já vai a primeira dica, ó. Quando você vê essas palavras escritas em francês, e aí vai precisar passar aqui para o YouTube para conseguir assistir e ver os detalhes, né? Quando você vê essas palavrinhas escritas, mesmo que você não saiba nada de francês, provavelmente o som para você parece mais complexo do que quando você escreve. E isso tem uma razão, uma razão muito boa, que é que o francês e o português tem a mesma origem, o latim. Então, a gente vai ter elementos semelhantes entre os dois idiomas, coisas que vão simplificar a passagem de um idioma para o outro, mas você não pode se agarrar, sabe? De fato, ficar muito preocupado em que vai ser igual. Imagina, está tudo certo. Só me manda uma mensagem no Instagram, porque aqui eu não vou conseguir te ajudar, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí, quando você olha aqui, comment augmenter son vocabulaire en français, mesmo que o som pareça distante, talvez, para você, na hora que você vê as palavras escritas, isso já te dá uma proximidade maior. Então, sem eu dizer o que é, o que você acha que está escrito? E assim, imagino que não seja tão complexo, né? Você me dizer aqui o que você acha que está escrito, mas vamos lá. Coloca aqui, por favor. Vamos esperar. Salut, Victor, fraga. C'est 100% français? Ah, eu vou misturar os dois idiomas, tá? Mas vai ter bastante texto em francês hoje. Como conversar sem vocabulário em francês? Não, não é isso. Comment augmenter? Fabiana, só vendo, assim, essa palavrinha, augmenter, que eu falo augmenter, mas que se escreve A-U, né? Ou augmenter. Eu vou te ensinar aqui um truquezinho, né? Tem gente que já está acertando. Mas quando a gente tem palavras em francês que terminam por E ou por ER, em geral, essas palavras vão terminar por A ou por AR em português, tá? Então, se você muda augmenter por augmenter, parece muito com aumentar. E aí a gente vai se aproximando dos dois idiomas. Então não é argumentar, foi ótima sua tentativa, mas augmenter é aumentar. Tem um G aí que desaparece entre os dois idiomas. Mas o que a gente vai começar a perceber são as semelhanças. Mas vamos lá. Isso já nos mostra um ponto que é interessante, que é o ponto do apoio visual. Para você aumentar o seu vocabulário, você não pode só ficar ouvindo e querendo decorar. Você vai precisar usar as quatro competências do idioma. E eu vou te mostrar isso já, já. Então, a partir de um certo nível, quando você já está em determinado nível, para quem está começando do absoluto zero, fica aqui comigo, que eu já vou explicar também. Mas a partir de um certo nível, a partir de determinado nível, em geral, o que acontece é que vocês me falam o seguinte. Je comprends tout en français. Mais les mots me manquent. E o que isso significa? Eu entendo tudo em francês, mas as palavras faltam. Na hora que eu vou responder, ou na hora que eu vou tentar interagir, eu não tenho palavras o suficiente. E aí a minha pergunta é assim, ó. Se você reconhece em alguma dessas situações aqui, que eu vou descrever, e eu vou descrever primeiro em francês, para você ir ouvindo mais francês, e isso é essencial para você aumentar o seu vocabulário em língua francesa, se você se reconhecer com alguma dessas, isso já vai mostrar que essa aula é assim para você. Então, vamos lá? Vou ler aqui. Aproveita e lê comigo, se você está no Insta, tá bom? No WhatsApp. Falei tudo errado. Se você se reconhecer, se você se reconhecer dentro dessa situação, socorro é para você. Você compreende, em geral, quando alguém fala, mas, no momento de responder, os mots vous manquent. Vou repetir. Você compreende, em geral, quando alguém fala, mas, no momento de responder, lê move o manquent. De novo, se você está acompanhando o que está escrito, o texto que está escrito, é muito provável que você passe a reconhecer algumas outras coisas melhores, tá? Assim, tipo, entender um pouco mais do que apenas ouvindo. Ok. Então, essa é a primeira coisa, que seria, se você, lembra que o que eu estou perguntando é se você se reconhece em alguma dessas situações. Então, você consegue entender, em geral, o que as pessoas dizem, mas, na hora de responder, no momento de responder, você sente que as palavras te faltam? Se você me respondeu, sim, fica aqui até o final, que essa aula é para você. Outra situação. Vous aimeriez être plus précis, esse aqui é para quem está um pouco mais avançado, vous aimeriez être plus précis lorsque vous expliquez quelque chose. Isso é o que acontece muito, para quem está no nível intermediário, ou mesmo avançado. A pessoa tem vocabulário suficiente para até conseguir responder, mas, falta vocabulário para você ser bem preciso. E eu gosto de um exemplo, lembro que quando eu morei em Londres, eu tinha, minha melhor amiga de Londres era norueguesa, e um dia a gente estava conversando sobre as frutas, as frutas do Brasil. E aí, eu tinha que explicar para ela o gosto das frutas do Brasil. É uma coisa muito complicada para você explicar na sua própria língua. Quando você fala um outro idioma, fica em um desafio ainda maior, né? E aí, isso é uma prova de que se você não tem o vocabulário exato, você acaba se perdendo, né? E não conseguindo transmitir aquilo que você quer transmitir para a pessoa. Então, esse é outro ponto, se você sente isso, e aí põe aqui, sim, se você está se reconhecendo em alguma, na primeira, na segunda, e vamos ver aqui a terceira. Lembrando que essa segunda é, se você gostaria de ser mais preciso no momento em que você explica alguma coisa. Se você está explicando alguma coisa, você até consegue explicar, mas você gostaria de ter mais precisão na sua explicação. E aí, a última, você merece mais de vocabulário para escrever em francês. Esse também é um ponto em que, em geral, principalmente quando a gente está mais, um pouquinho mais avançado, né? Você quer ter mais vocabulário para conseguir escrever em francês. Porque na hora de falar, pode até ser que você consiga se virar. mas na hora de escrever, você sente necessidade de ter palavras que, na fala, você se vira de outro jeito, sabe? Então, isso, isso, normalmente, é um tipo de situação que acontece também com quem está um pouquinho mais avançado. Agora, preste atenção, porque eu vou falar para quem não é essa aula. E se você se reconhecer nessas situações, você pode simplesmente desligar aqui e pronto. Porque é o seguinte, se eu não souber por você se você não souber no livro de uma expressão à savoir. Em geral, as pessoas acham que vai aparecer uma lista de palavras, de expressões, de coisas que você precisa conhecer. E, na verdade, isso é uma falácia, porque não vai adiantar nada você pegar uma lista de palavras, uma lista de expressões, decorar essa lista de palavras ou expressões e simplesmente achar que você vai sair usando. Você precisa sempre aprender em contexto. Vou continuar. E isso aqui é para quem já deu seus primeiros passos no francês. Se você não deu, pode ficar aqui também, que daqui a pouco tem dica especial para você. Mas se você já deu seus primeiros passos, você já percebeu que aquelas listas de X palavras que você tem que conhecer em francês, elas são chamariz, né? Elas são uma forma de você ouvir, às vezes, pela primeira vez, alguma coisa ou tirar uma dúvida, mas não são essas palavras, expressões em lista que vão fazer, de fato, você falar com fluência, se sentindo à vontade no idioma. Está fazendo sentido? Se está fazendo sentido, qual é que uma relação é porque vocês estão tão quietinhos hoje? E, ó, eu estou vendo também que tem pouca gente conectada, então vamos chamar mais gente aqui. Se você está no Insta, vem para o YouTube para você conseguir ver a tela compartilhada. Isso vai ser super importante nesse processo. Se você está aqui no YouTube, aproveita e já chama alguém que você conhece para a gente bater 100 pessoas, pelo menos, ao vivo aqui na nossa aula. Combinado? Então, espero que se você está aqui, se você ainda está aqui, é porque você provavelmente sentiu que essa aula é para você e que você está nessa música. Então, para que vai servir a nossa aula? A Quadonk vai servir socorro. Notre objectif dans le français actif est de toujours vous permettre de construire votre autonomie dans la langue française. Que raios ela está falando rápido desse jeito. Deixa eu só falar uma coisa. Se você está começando do zero ou bem do comecinho do francês, é super importante que você escute mais francês. Não vai adiantar você nunca ouvir francês e querer falar francês. Não tem como. Não existe mágica, existe método. Isso é uma das coisas que eu mais falo e sumiu. Eu achei que estava por aqui. Sumiu. Missão, exemplos, talvez aqui. Achei. Olha, organizaram aqui a minha pasta. Vou achar. Achei. Então, não é mágica, é método. Isso é uma das coisas que eu mais falo. Não existe, infelizmente ou felizmente, um chip que você coloca na cabeça e acorda falando francês. Se não existe, o que a gente precisa entender? Que eu preciso te ajudar e te guiar a construir a sua autonomia no idioma. No começo, quando a gente começa a aprender e quem entrou na minha última turma, na turma 27 do francês ativo, sabe que a gente começa no passo a passo. A gente vai trabalhando cada detalhinho e você vai modelando exemplos. É assim que a gente aprende. O ser humano aprende modelando exemplos. Você vê uma criança, como ela aprende a andar, falar, se comportar, é sempre a partir de exemplos que ela tem em casa ou perto dela. Uma vez que a gente entende isso, é importante que você saiba que você também não pode ficar sempre só nos exemplos, porque para você ter autonomia, para você poder ser em cada uma que você deseja, você vai precisar conseguir improvisar, conseguir mudar o script. E para isso, você vai ter que ter uma bagagem maior de vocabulário. Ok? Então, o que a gente vai fazer para construir a sua autonomia? Saber o que fazer ou como agir ou como fazer ou como fazer ou como fazer e se explicar é mais importante. Espera aí, deixa eu tirar aqui que ficou na frente. É mais importante que ter o bombo. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, a gente acha que a gente precisa ter a palavra certa. a resposta certa. Mas, na verdade, mais importante do que ter a palavra certa, que são esses bons mots, as palavras certas, é você saber o que fazer, como agir ou reagir, ou ainda, como perguntar e como se explicar. E vai fazer mais sentido daqui para frente, no resto da nossa aula. Ok? Então, vamos lá. A gente precisa entender que existem quatro competências em um idioma. parler, compreender ou escutar, ler e escrever. Qualquer idioma é composto por essas quatro competências. Salut, João. Qualquer idioma é composto por essas quatro competências. Ler, ouvir, falar, escrever. Ler, ouvir, falar, escrever. Se você não trabalhar nas quatro competências, muito provavelmente, o que vai acontecer com você é que você vai ficar bom em alguma coisa, mas vai deixar a desejar primeiro que o seu nível não vai corresponder em todas as coisas. É normal que o seu nível não seja exatamente igual. Mas, e presta atenção, porque no final tem duas coisas que eu vou falar no final da aula de hoje que vão todos se encontrar com tudo isso que eu estou falando. Tá bom? Então, presta atenção e fica aqui e aproveita e me ajuda a gente a pensar mais, gente. Mas, se você quer falar francês, você vai precisar trabalhar as quatro competências. Deixa eu te contar um segredo. O que, em geral, as pessoas fazem? Ou elas só escutam, ou elas só querem falar, ou elas só lêem, né? Em geral, a escrita é difícil alguém só escrever francês. Mas, em geral, a gente não trabalha as quatro competências de forma conjunta. E é isso que vai fazer a diferença para você melhorar o seu vocabulário. Porque para você falar com mais naturalidade, ter mais vocabulário na fala, você vai precisar trabalhar a escrita. Também, não só. Também. Isso não é penoso. Você consegue trabalhar as coisas conjugadas. Agora, como fazer isso? Vamos lá. Vamos entender. Ah, deixa eu falar uma coisa só antes disso, né? Tem uma pergunta que é, mas como que não se aumenta o vocabulário? E a gente não aumenta o vocabulário fazendo algumas coisas que eu vou falar em francês e depois em português. O meu objetivo quando eu falo para você que eu vou falar em francês e depois em português é que você esteja aqui no YouTube comigo lendo o que eu estou compartilhando aqui na tela e vendo se você consegue reconhecer palavras. Às vezes, a grafia da palavra te ajuda a entender o que é. E isso é muito legal para que você se sinta mais à vontade no idioma. Então, vamos lá. Esse é um erro tremendo. Ah, eu assisto um monte de filmes em francês, de séries, de vídeos, mas você sempre, sempre, sempre coloca as legítimas na sua língua, em português, em espanhol, tanto faz. Ou mesmo, às vezes, em inglês, sei lá, se fala inglês. Mas isso faz com que você vicia o seu cérebro a ficar lendo aquela legenda e você meio que para de prestar atenção naquilo que está sendo dito. Pergunta como eu sei. Porque eu mesma, se eu vou no cinema aqui no Brasil e vejo um filme em francês, sem querer, eu olho para a legenda em português. Não que eu precise, de forma alguma. Não preciso. Eu falo francês desde que eu nasci. Mas o fato da legenda estar lá é meio que o meu olho vai direto para a legenda, sabe? Essa aula é ao vivo, sim. Espaço 72. Então, o que é super importante você fazer? começar a colocar a legenda em francês. Esse já é um primeiro passo. Quando você coloca a legenda em francês, você vai começar a reconhecer quando equivale exatamente aquilo que a pessoa está dizendo e aquilo que você está ouvindo e quando não equivale, porque também tem essa diferença. Então, super importante você fazer isso desde o começo, tá? Ah, mas eu não entendo nada. Você vai assistir um pedaço da série de um jeito, aí troca, volta. É realmente você ser ativo no seu aprendizado, tá bom? Parlons que dos sujets por quels nos avons dejado o vocabulaire. Quando você começa a aprender, por exemplo, digamos que você tenha passado pelo primeiro mês de francês, aí você já sabe se apresentar, já sabe algumas coisas, só que você não se arrisca nunca a sair daquelas coisas que você sabe. Isso é um baita de um problema para você que faz com que você acabe não conseguindo evoluir mais, além, no francês. então é importante que você se coloque em algumas situações de desafio na língua para que você precise usar a língua em momentos em que você não conhece ainda aquele vocabulário exatamente. Sabe por quê? Porque vocabulário é uma coisa que a gente aprende não quando a gente sabe. Ah, pareceu meio óbvio que eu vou falar isso. Não é que você só vai aumentar o seu vocabulário antes da situação em que você vai necessitar desse vocabulário. Você primeiro precisa sentir a necessidade. isso vai fazer sentido aqui mais para frente um pouquinho no final. Mas primeiro você precisa sentir a necessidade de conhecer aquelas palavras em francês para daí você conseguir lembrar. Isso é um processo psíquico, mais do que psíquico é um processo do cérebro. O cérebro funciona dessa forma. Ele precisa sentir a necessidade e a importância daquele tema. Outra coisa, você não vai aprender a aumentar o seu vocabulário. Quantas vezes você não me fala? Ah, eu escuto sempre música em francês. Mas se você para de prestar atenção no que você está ouvindo, não vai adiantar nada você ficar ouvindo 10 zilhões de músicas. E isso, para quem está no MMS, aplicando MMS, vale para você também. Se você já é um ativador ou uma ativadora, fica ouvindo música, mas não para para prestar atenção na música, vai dar ruim. Você vai ficar achando que você está estudando francês, mas você está perdendo o seu tempo. Quer dizer, pode ouvir música, mas você não está usando aquele momento para ativar o seu francês. Isso vai fazer a diferença. E aí, mais um ponto. Tu não vai para o momento de ter um vocabulário entre a visão absolutamente tudo. Isso aqui é para quem está começando principalmente. Cara, quantas vezes, quantas vezes você acaba? Júlia, eu vi que minha equipe já te respondeu, então acho que está tudo certo. Vai chegar, fica tranquila. quantas vezes você fica achando, principalmente quem está no começo, que você precisa traduzir cada palavrinha para saber falar. Inclusive, você formula a frase em português para depois conseguir falar em francês. E isso não vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário. Isso faz com que você acabe ficando viciado nesse processo de tradução e você não se lança numa situação em que você realmente precisa do francês. a Carmen está falando eu não consigo pensar em francês. Você não vai começar a pensar em francês. Você precisa criar pequenos mecanismos e eu vou te mostrar um deles hoje para que isso comece a acontecer. Eu não sei se você assistiu o meu último evento, mas no meu último evento eu mostro, inclusive, uma forma de você ouvir uma história em francês e conseguir ouvir a história ficando na língua francesa sem precisar traduzir. Você usa para isso os atalhos entre o francês e o português. Mas esse é um outro assunto. E a última coisa, por mais que você goste de gramática, por mais que você goste de regras, isso não vai fazer com que você aumente o seu vocabulário, porque isso vai fazer com que você fique preso ou presa à ideia de que existe o certo e o errado na língua. E aqui é que está a grande questão. Quanto mais você fica achando que existe só um certo e um errado no idioma e que você fica com medo de errar, menos você vai aumentar o seu vocabulário. Por quê? É como em português. Quando você é criança e começa a ouvir umas palavras, não só a criança, quando você começa a ouvir umas palavras que você não tem o hábito de usar, em algum momento meio que você se força a usar aquela palavra. E é isso que faz com que você comece a aumentar o seu vocabulário. Faz sentido? Eu tenho dificuldades em sair da apresentação. Nilson, eu não sei se você é um ativador, não é um ativador, mas existe um passo a passo. Como eu disse, não é uma mágica, é um método. Mas o que vai vir aqui a seguir vai te ajudar a fazer isso. Para quem está começando, a gente precisa de teimar. E eu já vou explicar o que tem marco, mas antes eu vi alguma coisa. Babi Dantas, você viu o que vai acontecer em 90? Eu queria chamar aqui a Babi. Mas se você não viu, me manda aqui uma mensagem, está no Instagram. É uma aluna e eu tenho gostado de ver os alunos. nos voltando a aparecer por aqui. Isso sempre acontece. O que significa que a gente precisa teimar? Eu aprendi isso na semana passada com a Nilson. De que turma que você é? Me põe aqui nos comentários que vai ser importante para eu poder te orientar. Eu aprendi isso na semana passada com a Luciana Fió. É uma amiga com quem eu fiz uma live na semana passada. Uma amiga, colega de Mastermind. E aí ela falou que ela usa isso com o pessoal dela, que é um pessoal que precisa sair das dívidas, enfim, organizar e dominar as finanças. E aí eu adorei e é a segunda vez agora que eu vou usar isso. O que é teimar? Teimar é você ter um objetivo claro que tenha definido os seguintes pontos. Antes de eu falar, deixa eu só dar um recado aqui para o Nilson. Nilson, você está no começo. Calma. Essa ansiedade que a gente tem às vezes no começo, tipo, eu não consigo sair da apresentação. Primeiro, foca no que você precisa fazer. O passo a passo você já tem dentro do programa. E é esse passo a passo que vai fazer a diferença para você. Se você quiser pular passos, vai dar ruim daqui a pouco. Então foca no que tem que ser feito, faz aí os módulos, faz os desafios, que daqui a pouco você já vai poder agendar aula de conversação, hein? Então vamos lá. Teimar. Vamos entender o que é teimar. Primeiro, o T é o T de tempo. E a grande pergunta que ele nos faz é quando você quer ter executado ou completado esse objetivo. Talvez você não consiga ainda responder de primeira. Mas se você tem uma viagem marcada, uma prova marcada, uma conversa agendada, alguma coisa assim, pode ser que você tenha essa data mais precisa. Você não precisa fazer nessa ordem, mas você precisa conhecer o que é cada letra para te ajudar e te guiar. O E é de específico e quando a gente pensa em vocabulário ele é muito importante. E já vou explicar por quê. O que exatamente você quer ter concluído? Só aumentar o vocabulário não é uma meta suficiente. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você fala assim, eu quero aumentar o vocabulário, isso é muito genérico. Porque aumentar em que sentido? Por exemplo, eu não conheço todo o vocabulário do português ou do francês e ainda assim eu consigo me comunicar com naturalidade. Então você precisa ter clareza sobre o que exatamente é o próximo passo que você quer desenvolver. Quando o Nilson Gomes, por exemplo, fala, eu tenho dificuldade de me sair da apresentação, aí a pergunta, Nilson, é o que seria para você o próximo passo? Você tem dificuldade de sair de que apresentação? Porque eu posso me apresentar só falando como eu chamo, eu posso me apresentar falando como eu chamo, quantos anos eu tenho, qual é a minha profissão, de onde eu sou, eu posso me apresentar falando todas essas coisas e mais, explicando o que eu gosto, o que eu não gosto, para onde já fui no mundo. Você percebe que tudo isso é apresentação? Então quando você cria na sua cabeça um objetivo muito claro do tipo, tá bom, mas agora vamos imaginar uma situação em que eu vou precisar me apresentar, mas eu preciso falar quais são os lugares no mundo que eu já conheço. Isso exige de você um determinado vocabulário e quando você cria essa percepção de que você tem um objetivo mais específico e aí você pode colocar um tempo para isso, isso como é um objetivo bem específico, eu poderia falar, eu quero daqui a uma semana ser capaz de fazer isso. eu quero, ah não, eu quero conseguir falar sobre, se você vai pegar um tema mais complexo, tipo, quero conseguir falar sobre psicanálise em francês, óbvio que você vai precisar de um tempo maior do que uma semana. Então tudo depende, o tempo está conectado com o grau de desafio do seu objetivo específico. Aí aproveita, escreve aqui nos comentários qual é o seu objetivo específico em relação ao vocabulário. que vocabulário você gostaria de aumentar no próximo passo? Qual é o seu próximo passo? Agora vamos à próxima letra. A próxima letra é que esse objetivo ele precisa ser importante para você. Qual é a importância disso para você? Você lembra que eu falei que a gente aumenta o vocabulário na necessidade? Por exemplo, eu me jogo em uma situação em que eu vou precisar falar de mim e aí eu percebo que eu não sei se ele é do básico da apresentação. Só que isso é importante para mim porque eu quero parecer uma pessoa legal, interessante, etc. Aí isso vira um objetivo. Isso começa a me mover, a me colocar em movimento para conseguir falar francês. Faz sentido? Vai colocando aqui. Estou esperando que vocês me falarem qual é o seu objetivo específico com o vocabulário. Qual é o próximo passo que você deseja dar? Próximo detalhe. A letra M do Teimar é que isso precisa ser mensurável. E isso pode ser que seja mais confuso para você nesse primeiro momento, mas mensurável é o seguinte, como que você vai se dar conta de que isso de fato está acontecendo? Quais são os marcos que mostram para você que você está evoluindo? Vou pegar de novo o exemplo do Nilson que falou isso, que ele tem dificuldade em sair da apresentação. Então vamos imaginar que o próximo passo para ele seja ele poder falar dos hobbies dele, das coisas que ele gosta. E aí vamos imaginar que ele falou que ele quer conseguir fazer isso daqui a uma semana ou daqui a duas semanas. Tanto faz, é ele que vai colocar esse tempo. Esse tempo tem que ser possível, né? Não vou querer discutir uma obra literária inteira em uma semana. Se eu estou começando no francês agora. Agora, se eu já dei os meus passos de ler essa obra, eu posso conseguir em uma semana. Então tudo depende de onde você está e aonde você quer chegar e quanto você vai se dedicar para isso. Pronto. Pronto. Então como que eu faço dessa meta que é importante para o Nilson? Mensurável. Então ele vai, ele precisa colocar um objetivo. Tipo, eu vou sentir, vamos lá, é por aqui, ó. Eu vou sentir que eu realmente consigo usar esse vocabulário, que eu consigo me comunicar nesse sentido o dia que eu entrar na minha aula de conversação e eu explicar quem eu sou. Isso vira um objetivo específico. Vamos colocar outro? o dia que eu escrever um texto e explicando quem eu sou e colocando todos os detalhes. Você percebe? São duas formas dele mensurar, dele anotar, dele perceber que ele conseguiu evoluir nesse sentido. A Carmen colocou meu próximo passo seria manter uma conversa quando viajo. Então precisa ser mais específica, Carmen. Que conversa? Porque vai ser diferente você manter uma conversa, deixa eu te dar um exemplo, com guia turístico ou manter uma conversa pedindo ajuda na rua. As duas coisas são situação de viagem e as duas coisas são importantes e necessárias. Mas qual dessas é o seu foco hoje? E se você não tem um foco claro, você vai ficar perdida. A Camila. Meu objetivo específico é aprender termos jurídicos em francês para estudar materiais de direito penal. Extremamente específico. Isso vai dar clareza para a Camila. Inclusive, dar clareza para ela do que exatamente ela precisa buscar como conteúdo e aonde ela vai buscar esse conteúdo para aumentar esse vocabulário. Que eu vou ser sincera, eu não preciso e nem conheço em francês. Porque não é importante, não é útil para mim. Então eu não preciso ter essa especificidade. Está dando para perceber? Será que o Nilson está aqui ainda? Nilson, tomara que você esteja. Eu vou adorar entender o que falam nas séries francesas. Isso é um objetivo, Paulo e Renato. Legal? Então é legal, por exemplo, que você pense, quero assistir a série tal e aí coloquei um tempo daqui a duas semanas, daqui a um mês e que eu consigo entender o que estão falando. Então isso vai fazer diferença, percebe? Então isso é sempre mensurável. Eu consegui perceber o que de fato vai me mostrar que eu estou conseguindo. E aí, finalmente, o A do tema que é você acreditar. Opa, pulei. É você acreditar. Não adianta eu falar tudo isso aqui, você achar que é impossível. Tem gente que às vezes fala é impossível falar francês em seis meses. É claro que é impossível se você achar que é impossível. Tem uma frase que algumas pessoas acham confusa, as outras gostam, mas eu vou falar para você. Tudo aquilo que você acha que você é capaz e aquilo que você acha que você não é capaz, você está certa ou certo do mesmo jeito. Ou seja, se você acha que você não vai conseguir sair da apresentação, de se apresentar, você vai estar certo. Você não vai conseguir mesmo. Se você acha que você é capaz de se apresentar em francês e de falar além da apresentação, você está certo do mesmo jeito. Quem determina é você. O poder da sua mente, de você se visualizar, de você se imaginar vivendo aquilo, vai fazer muita diferença. Eu quero poder falar com clareza para passar em uma entrevista de emprego. Maravilha, Graziele. E aí, que tipo de emprego? Isso vai fazer diferença também, porque você vai precisar de determinado tipo de vocabulário. Kleber, meu namorado é belga e quer que eu aprenda francês. Estou tentando, mas não sei o que melhor aprender primeiro. O que você indicaria para ter foco, como você disse? Você entender qual é a primeira conversa que você teria, com quem seria a primeira conversa. A sua primeira conversa com ele, ou é com uma pessoa que você não conhece, é você poder falar sobre o quê. E aí, só você para dizer, porque vai depender da sua vida. em geral, a gente começa falando da gente, como a gente chama, quantos anos a gente tem, esse tipo de coisa. Mas depois, acontece o que aconteceu com a gente. Mas eu consigo me apresentar, tipo, eu quero falar outra coisa. E aí, começar a pensar, que outra coisa eu quero conseguir falar. A Yara, c'est trop difficile le langage juridique car en français les non sont trop différents de droit au Brésil. Mais, difficile, isso n'est pas impossible. Spah, você fala assim, me comunicar com as pessoas, isso é muito genérico. Uma pessoa, por exemplo, como a Yara, ou como a Mila, que trabalha na área de direito, ou que estuda, ou essa área, quando ela pensa em se comunicar com um professor, ou com um advogado, o tipo de linguagem é um. Então, você não está sendo específica o suficiente. E aí, é importante que você pense que situação exatamente você gostaria de poder se comunicar em francês e aí ter vocabulário suficiente para isso. Graziele, quero poder falar com clareza para passar em uma entrevista. Ah, isso eu já tinha lido. Quero cantar e entender as canções de Charles Navor. Perfeito. Quando você quer isso, Ruth? Porque aí você tem especificidade, mas quando que você quer? Porque esse é um objetivo que você pode ficar sempre deixando para depois. Você não coloca um objetivo específico. E se você não tem ideia de como mensurar se você está vivendo isso ou não, vai ficar sempre assim. Você vai empurrar a barriga para o resto da vida. E eu não quero que você faça isso. Bom, uma vez que a gente passou por esse espectro aqui de como criar um projeto para você aumentar o seu vocabulário, eu quero te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar a Isaú a sair do nível B1. Vamos lá? Vamos entender. Il faut être actif. O que significa isso? Você precisa ser ativo. Então, para você aumentar o seu vocabulário, não adianta só você receber francês. Você precisa produzir também. E por isso, eu sempre digo que quando você lê, você precisa criar outra ação a partir da leitura, que poderia ser a fala, você pode ler em voz alta, ou escrita. Quando você escuta francês, você também precisa fazer alguma coisa. E aí, o que você precisa fazer? Por exemplo, falar. Eu escuto e falo, escuto e falo, escuto e falo. Quando você fala, também não fique só falando. Você precisa dar um próximo passo. Então, será que eu posso falar e escrever o que eu vou falar ou o que eu estou ouvindo? Falar e escutar o que eu estou falando com outra pessoa? Quando eu escrevo, mesma coisa. Eu posso escrever e falar aquilo que eu escrevi ou ler, né? Então, isso aqui pode parecer confuso, mas o que eu quero dizer é que aquelas quatro competências do idioma, ler, ouvir, falar e escrever, não são competências que elas encerram em si mesmas. Eu preciso aproveitar uma competência para me levar a outra. E isso, Exaú, vai te ajudar a sair do nível B1, para que você nunca pare. Tipo, eu falo para os meus alunos, a gente precisa aprender a ficar com o problema. Então, o que é ficar com o problema? Se você quer evoluir no francês, quanto mais você ouvir francês, falar francês, escrever francês, melhor vai ser para você. Então, que tal, sempre que você escuta francês, você ter que escrever ou, ou, escrever ou falar? Que tal, sempre que você lê francês, você lê em voz alta e escreve alguma coisa? Isso te coloca em movimento. Bom, uma ideia, então, de como fazer isso. É um desafio prático, tá bom? Alors, on y va. Quelle est o défi pratique? É... Que legal, Regina, fico muito feliz. Regina, eu acabei de falar aqui para a minha equipe, né? Eu mandei uma mensagem, eles falam que você mandou agora à noite que já iam te responder, tá bom? Então, vamos entender. Défi pratique. A gente tem um desafio prático aqui, que é um desafio que, a partir daquilo que você está vendo na sua frente, você já consegue melhorar e aumentar o seu vocabulário. Então, é um desafio da descrição. Eu gosto de fazer isso com os meus ativadores e com os perfeccioneurs. Você pode fazer isso mentalmente, pensando em francês. Você pode fazer... Olha que legal, Fael. Te pé. Você pode fazer isso por escrito, você pode fazer isso oralmente, falando, e você pode escutar depois a sua descrição. ou seja, que um desafio simples como o que eu vou te explicar, você consegue ativar as quatro competências. Então, é um exercício extremamente simples. Você vai falar assim, meu Deus, é só isso, é só isso. Então, com coisas extremamente simples, você já consegue fazer. Você olha para a sua frente ou para o seu lado, para onde você quiser. Imagina que você consiga tirar uma foto ou mesmo olhar aqui na imagem, na minha imagem, o que tem, e tentar descrever. Você vai começar a tentar descrever aquilo que você está vendo. Por exemplo, no meu caso, tem um computador, um celular, um copo d'água, uma lâmpada. Eu estou fazendo isso em português e eu estou fazendo em forma de lista. Mas será que eu consigo fazer isso em francês? Se você está no nível mais iniciante, você vai fazer uma lista de tudo que você está vendo. Se você não sabe o nome de alguma coisa, sei lá, lapiseira, você vai procurar. Você vai ser ativo nessa busca e você vai escrever. E aí, depois, você vai ler em voz alta, falar. Você vai usando todas as competências do idioma e você vai ser proativo. Você não vai esperar que a palavra apareça na sua vida. Você viu aquilo, não sabe nomear aquilo, você vai procurar como é que se diz. Se você já está um pouquinho mais intermediário ou avançado, você vai começar a criar frases e contextos, contextualizar. Por exemplo, eu posso falar que o copo está ao lado do computador e que o celular está atrás do computador. Isso vai me obrigar a usar um outro tipo de vocabulário. ou eu posso ainda contar uma história. Eu posso dizer que eu estou vendo na minha frente um computador e um celular porque eu estou dando uma aula de francês sobre como aumentar o vocabulário. Todas essas formas eu usei a descrição, mas eu usei a descrição a partir do momento em que eu estou no idioma. No seu caso, você está no idioma. Como que eu faço isso em francês? Todas as palavras que você não conhece são uma ótima forma de você procurar como é que se diz aquilo. E como você está precisando daquilo como uma coisa útil, prática, daquele momento, isso passa a ter importância para você. Ok? Então, esse é um desafio prático que você pode fazer agora mesmo. E eu tenho um convite para fazer para você não perder mais nada ou melhor, em francês, por não ter nada de francês. Eu te convido a entrar no meu canal do Telegram, me acompanhar no Instagram, a verizar, me acompanhar aqui no YouTube. Se você ainda não estava inscrito ou inscrito aqui no canal do YouTube, aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal, ative as notificações e bora aumentar o nosso vocabulário. Porque deixa eu te lembrar uma coisa, não existe mágica, existe método. Eu te expliquei o método, mas quem faz o método tem que ser você. Combinado? Então, é isso aí. Eu desejo a você uma ótima semana. Essa semana é uma semana um pouquinho atípica que eu vou estar de férias, então as aulas vão ser em momentos variados, mas eu sempre vou estar conectada. E a partir da semana que vem, a gente vai começar a nossa maratona de lives de novo. Merci beaucoup. Un gros bisou e à bientôt. Tchau. Opa, prontinho. Bisou, bisou. Tchau. 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 Tchau.